E aí galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Crazy E bom galera, dessa vez aqui trazendo mais um vídeo pro canal E no vídeo de hoje eu vou estar ensinando vocês a como jogar addon de Naruto na Naruto Storm P4 galera E na minha opinião é o melhor addon de Naruto E eu vou estar ensinando vocês como jogar porque é uma addon bem complicada Então vou fazer esse tutorial aqui pra vocês, beleza? Já deixa o seu like que isso me motiva a trazer cada vez mais vídeos pro canal E se não for inscrito, se inscreva no canal pra gente tá chegando aí a marca de 16 mil inscritos até o final desse mês E bora lá então pro vídeo, beleza galera? Então, primeiramente você vai ter que baixar dois arquivos que eu vou estar deixando aqui Que é a barrior pack e depois a resource pack galera Aí primeiro você abre a barrior, tá? Você vai abrir a barrior Aí vai aparecer a importação iniciada, quando completar você abre a sua resource Aí vai acontecer a mesma coisa Tem um tutorial aí no canal, beleza? De como baixar addon Vai estar passando o cardizinho aí, então se você não tá lá, tá na descrição Assiste lá, senão você não vai saber, beleza? Pronto, agora voltando aqui pro Minecraft galera Você vem aqui em criar novo mundo, beleza? Vou colocar aqui até o Storm P Pronto, Storm P, rapaziada, agora o que vocês vão fazer? Vocês vão descer aqui, eu vou colocar a nossa coordenada, tá? Vocês colocam os experimentos, você tem que colocar todas as opções de experimentos Ativa o cheat, tem que ativar o cheat, tá? E colocar Minecraft Education, senão não vai pegar, beleza? Pronto, feito isso você fica aqui embaixo E vai estar aqui, ó, Naruto Storm P 4 Aí você vai estar colocando aqui, beleza? Aí você vem em pacotes e vai estar colocando aqui também o Naruto Storm P 4 Também como tá colocando aqui, eu acho que já foi na real Aqui, ó, Naruto Storm P, não, não foi, mas então coloca aqui, ó Naruto Storm P e, calma aí, 4 galera Aqui, bem bonito, bem liso Eu vou estar até colocando outra texturinha aqui pra mim também, tá galera? Mas aí vai de vocês, eu vou colocar outra textura aqui E prontinho galera Aí você vem aqui, ó, exigir pacotes e recursos para entrar Tem que colocar isso Vou deixar o meu mapa fechado pra ninguém entrar E pay, vamos então entrar aqui no Minecraft, galera Mano, essa addon é muito incrível Eu já fiz vários reviews dela O review completo tem mais de 30 minutos Você vai estar passando o cardzinho lá Se você quiser ver o review, recomendo demais É um dos vídeos mais assistidos do canal dessa addon Cara, é incrível essa addon, beleza? Ela é um pouco pesada Se você não tiver um computador ou um celular tão bom Eu recomendo você jogar a versão Lite, tá? Mas eu não tô jogando a versão Lite Tô jogando a versão Plus Que é a versão mais pesada ainda Que é os gráficos são bem melhorados Tipo, são os gráficos mais bonitos do mundo Então eu vou estar jogando aqui na versão Plus, beleza? Mas se você não tiver um celular ou um computador tão bom Eu recomendo você jogar a versão Lite Pode ver que tá até demorando um pouco pra entrar E olha que o meu computador é gamer, mano Tipo, meu PC é gamer E mesmo assim sendo gamer Demora um pouco pra entrar Porque é pesada na addon PE, galera Já vou falando aqui pra vocês É uma addon pesada, tá bom? Beleza, galera Eu entrei aqui no mapa Mas antes de tudo Vocês vão perguntar Crazy, qual versão pode jogar? Você pode jogar em qualquer versão Da 1.16 e da 1.17, beleza? Pode jogar em 1.16.100 1.16.21 1.16.40 Ou a 1.17 Eu tô na 1.17 Porque o Minecraft original Ele atualiza sozinho, beleza? Primeiramente você já vem com esse daqui Luke Storm Você vem com esse menu Vem com isso e isso Eu não vou mostrar agora pra vocês, tá? Primeiramente esse daqui ensina a jogar A cada 5 XP, tá? Esse daqui ensina a jogar Mas como eu já sei Não vou mostrar aqui, beleza? Galera, primeiramente que você entrar Eu recomendo você apertar Shift duas vezes, galera Apertando Shift duas vezes Como você pode estar vendo Vai abrir o menu Você aperta Start E escolhe o seu clã Galera, eu recomendo o clã Uchiha Ou o Ryuga, tá? Ou o Ti ou o Ryuga Vou estar escolhendo o clã Ryuga, galera O clã Ryuga você já vem aqui com o Byakugan Pronto, eu coloquei aqui o Byakugan Tá ativado meu Byakugan e tá liso Agora você aperta aqui duas vezes, galera E vem em Spin Pra vir o seu elemento Eu já tô aqui com o elemento de vento Pronto, agora eu tô com o elemento fogo, galera Esses elementos aqui servem Conforme mais você for ganhando XP Você vai estar liberando Jutsus, beleza, galera? Eu peguei o Ryuga Porque o Ryuga é o melhor clã inicial, tá ligado? Tudo bem que você não pode trocar depois de clã Mas o Ryuga é o clã que você fica mais forte rápido E vem aqui com esse item Pronto, eu peguei aqui É, 10 coisinhas bem bosta Galera, isso daqui serve pra você comprar suas coisas, tá ligado? Se você tiver 5 de TP Você compra 25 de chakra E se você tiver com 100 de TP Você compra 25 de chakra natural, beleza? Aqui, galera, são os cabelos Eu não vou estar colocando cabelo Porque tá um pouco bugado nessa versão Então eu não vou colocar o cabelo Que ainda não tá pronto, beleza, galera? Mas o que eu vou fazer, então, primeiramente, galera? Já que eu tô aqui na Storm P Eu vou começar a fazer as missões, galera Porque, tipo, as missões você vai upar muito mais rápido, tá ligado? Tipo, você vai upar muito mais rápido E eu vou ensinar vocês aqui, tipo, a upar rápido, tá ligado? Na Storm P eu vou ensinar vocês a upar rápido Como você pode estar vendo, eu tô bem rápido aqui, galera Beleza, o que eu vou fazer primeiro? Vou aqui fazer a minha crafting table Beleza, eu fiz aqui a crafting table bem massa E vou fazer aqui duas espadas Na real eu vou fazer picareta, né? Porque eu vou fazer duas espadas de pedra, galera Já que a de madeira quebra muito rápido Vou fazer duas espadas de pedra Pronto Pronto Aqui tô com duas espadas de pedra, galera Agora eu vou colocar aqui E vamos fazer duas espadas de pedra, galera Pronto E aqui Pronto Agora pra eu fazer a missão, galera O que eu recomendo? Vocês fazerem um buraco, tá ligado? De 6x6 Não é 6x6 Sei lá como fala É esse buraco aqui É 3x3, galera Pronto Aqui, ó 3x3 Você faz esse buraco aqui, tá ligado? E agora vocês vão entender o porquê Vocês vão falar pra eu fazer esse buraco Agora você vem aqui, galera Vai abrir aqui o start, ó Menu Missão E beleza Você faz aqui a missão Você pula aqui Aí você não vai tomar dano Aí você mata o Zetsu, tá ligado? Pronto Aqui fazendo isso, galera Você vai conseguir aqui Pegando o seu chakra E o seu chakra serve pra fazer algumas coisas Aí vocês vão falar Tá, Chris Mas como você vai fazer as coisas? Porque... Calma aí É, eu tô sem chakra Pronto Aí É, como você vai fazer as coisas Sendo que não aparece nada da addon aqui Tipo, realmente Não aparece nada da addon Porém eu vou ensinar vocês Ai, um bu Tá, um bu tá me matando aqui, véi É, se pode acontecer isso daí Do um bu querer te matar, galera Opa Vamos lá, então Tá, meu HP tá bem pleno E é isso, galera Pronto 10 chakras aqui Aí, galera Você faz aqui a sua crafting table Certo? Fez aqui uma crafting table E agora você faz isso daqui, galera Ó Pronto Já era Aí vocês vão falar Tá, mas pra que você fez isso? Galera Se você colocar isso daqui no chão Se liga, ó Você consegue fazer tudo da addon Você consegue fazer tudo da addon Olha isso aqui, top, galera Você consegue tá fazendo tudo aqui da addon Tipo, todos os modos da addon Você consegue tá fazendo, tá ligado? Então, tipo É bem legal É bem massa essa addon De verdade mesmo E, galera Vou ensinar outra coisa aqui pra vocês Que eu esqueci de ensinar, tá ligado? Calma aí Porque se você apertar aqui o shift duas vezes Rapaziada Se você apertar aqui o shift duas vezes Você vai vir aqui em rank Como funciona esses rank, galera? Aqui é Genin Aqui é Chunin Aqui é Jonin E aqui é Kage Como você vai liberando? Isso daqui é sua força Conforme você for fazendo a missão Você vai ficando cada vez mais forte Quando você fazer a prova Chunin Não, o exame Genin Você já vai liberar o Genin Aí vai ter a prova Chunin E você vai liberando Fazendo as missões, tá ligado? Tem as missões aqui do modo história E, galera Aqui tem as Biju Sabe como funciona? Aqui tem um, dois, três Tem os nove caudas, tá ligado? Mas assim Como você vai liberar? Galera Quando você derrotar o Gaara Você vai liberar o Shukaku, tá ligado? Só que assim Se você pegar e liberar o Shukaku E já escolheu o Shukaku Você não vai poder ser o Jinchuriki de outra pessoa, tá ligado? Tipo, você liberou o Shukaku Foi emocionado e pegou o Shukaku Então você não vai conseguir ser o Jinchuriki do Vai, vou dar exemplo Do Matatabi Do Son Goku Do Gilki Ou da Kurama Você só pode escolher uma Biju Pra você ser a Jinchuriki Uma Biju pra ser a Jinchuriki, tá ligado? Então, galera Escolham bem Não vacilem E escolham, tipo, muito bem Senão você vai ficar vacilando Demorou? É isso E, galera Tipo, é muito simples Você jogar a Naruto Storm P É muito simples Por quê? Porque toda vez que você vem no Survival Automaticamente vai vir com uma vilena NPC A Storm P já faz vir uma vilena NPC Quando você começar um Survival Pra te ajudar na comida, galera Porque, tipo, é difícil conseguir comida? É, cara Não é uma coisa fácil Ainda mais que você tá usando um Adol O seu Minecraft fica mais difícil Porém, a Storm P já te dá esse sistema De sempre vir uma vila próxima, galera Então, tipo, você vai sempre ter uma vila muito próxima E ela te ajuda também Porque os Spaws, galera Como assim os Spaws? Na Naruto Jedi Sempre tem aquele problema De, tipo, faltar ninja pelo mapa, tá ligado? Mas na Storm P já não tem esse problema Tipo, é muito ninja no mapa, galera Tipo, olha isso É muito ninja no mapa Tipo, você vai estar no seu mapa E sempre vai estar cheio de ninja, galera Então, tipo, é bem básico Você tá jogando a Naruto Storm P Tipo, uma das Adon mais difíceis Mas ao mesmo tempo é mais fácil Como assim mais difícil e mais fácil? Ela é difícil É demorada pra upar Mas porém ela é fácil Pra você aprender a jogar Tipo, ela é muito fácil, galera Tipo, cara É uma Adon muito simples De você se jogar, tá ligado? Eu vou virar aqui o Genin Só pra vocês verem, galera Tipo, porque eu não tô falando Lorota Tá ligado? É, vamos ver se eu consigo virar Ai, o Zambu vai querer ficar batendo, galera Isso aqui é ruim, mano Eu não gosto desse Zambu Tá, o Zambu vai querer vir pra cima de mim? Vai Tá, mas agora que eu já mato o Zambu Vai ser até bom, galera Vai ser até bom matar esse Zambu Tá, tô perdendo aqui um pouco de vida Mas já era Matei o Zambu, galera Safe E, galera, também tem outra coisa, tá? Tem a loja aqui Como você pode estar vendo aqui, ó Calma aí Deixa eu apertar duas vezes o Shift Pronto Tem a loja aqui, galera A loja você consegue comprar ferramentas, ó Como você pode estar vendo Você compra ferramentas com essas moedas, ó Não sei, quase dano Não compensa Tá ligado? Você consegue comprar suplementos Como você pode estar vendo aqui a comida E você pode estar comprando as roupas, galera Opa, com o botão direito Você pode estar comprando as roupas também, galera Pode estar vendo Tem bem roupa Que também serve como armadura Então, cara Tipo, é muito tranquilo Você jogar a Storm P, tá ligado? Tipo, é uma dasada mais tranquila Pra você se jogar Tá, vou fazer aqui aquele mesmo esquema, galera Do 3x3, tá ligado? Porque é muito fácil você upar Galera, se você for zerar o modo história Galera, se você conseguir zerar o modo história Tipo, em um dia Se você ficar fazendo isso daqui Nem todos vai funcionar Porque tem alguns que soltam juntos, tá ligado? Que soltam os bagulho Que vai mesmo te acertar Mesmo... Ah, calma aí que eu tô no shift, galera No shift você anda sob a terra, mano Isso aqui é um pouco ruim, galera É, tá bom Vou deixar aqui mesmo Vamos ativar aqui Ai, Ambu Tá, o Ambu tá aí Então fica aí, Ambu Fica aí, Ambu Tá, fica aí, Ambu Tá, o Ambu arrumou nada, galera O Ambu arrumou nada Tá, galera Vamos lá, então Vou fazer um buraco aqui Que eu sei que... Tá, mano O Ambu é muito chato, galera O Ambu é muito chato, galera O Ambu vai ficar vindo pra cima de você, mano Calma Beleza Já era, galera Já era Já era O Ambu não vai mais vir pra cima de mim Eu acho Pronto Vamos fazer esse buraco Outro Ambu Meu Deus Cara, eu vou pegar o áudio de Ambu, galera Meu Deus do céu Pronto Outro Já era Agora faz aqui Só com dois assim de altura Tá safe, tá, galera Dois de altura tá safe Opa, engasguei Foi bom Agora você aperta aqui o shift Nossa, mano Meu Deus O Zambu me ama Galera O Zambu me ama O Zambu me ama O Zambu me ama Pronto Tá, você aperta o shift duas vezes Galera, vem aqui Missões Modo história E já era, galera Vem aqui um ninja, tá Como você pode estar vendo Vem aqui um ninja Tá, eu tô sem nada pra comer Mas eu vou fazer aqui uns pão, galera Vou fazer aqui uns pão bem Bem básico Bem simples Bem pleno, galera E galera, se vocês quiserem Tutorial de como jogar Naruto Jedi Vocês comentem aí Tá, Naruto Jedi também domina Tipo, bem easy Naruto Jedi Olha aqui, galera Ele nem acerta, mano Tipo, cara Eu vou virar Mano, eu vou virar genin Nesse vídeo, tá ligado Vou mostrar pra vocês Que é fácil, mano Vou virar genin nesse vídeo E vou mostrar pra vocês Que é fácil Aqui, ó Já era Beleza Aí, ó Pronto, galera O que mais eu posso fazer Calma aí Eu já vou procurar aqui Pra evoluir o meu Biakugan, galera Vamos aqui tentar evoluir O meu Biakugan Como você pode estar vendo Tem o Biakugan ativado Tá, é Omega Chakra, galera Omega Chakra Eu se faço aqui Pronto Omega Chakra Eu vou fazendo Galera, tipo, bem simples, cara Cara, é muito simples A Naruto Storm PA, mano É, tipo Cara, ela é uma addon demorada Pra se zerar Porém, não é uma addon Complicada de se jogar Não sei se vocês entendem, tá ligado Mas aqui missões Agora ela vai lutar contra o Mizuki Provavelmente Pronto O Mizuki, eu acho que ele já acerta de longe Ele já acerta Porque ele joga com o Nae, galera Mas mesmo assim Ele vai ficar errando Se você não ficar parado Ele vai ficar errando, tá ligado Tipo, ele vai ficar assim Opa Já era Já era, galera Já era, já era Bem fácil Bem fácil Bem fácil Tá, agora eu acho que eu já virei O Genin Não, ainda não virei Genin, galera Calma aí Pronto Agora vem aqui, galera Como se eu vou te mostrar A katana, galera Olha isso Duas espadas de ferro E isso daqui Você já faz uma katana de 12 de dano Tá ligado Tipo, mano Você faz uma katana muito simples Bem rápido Bem fácil, tá ligado Jogando aqui a Storm PA Vamos ver se eu já liberei aqui Rank Tá, ainda não liberei Então eu acho que mais algumas missões Eu libero pra Tá, algumas missões assim Eu já libero aqui, galera Pra acabar virando Aqui, ó Missões Nossa senhora Tá, tem um figurante ali Tá, acho que essa daqui Eu já viro É Nessa daqui eu já viro, galera Nessa daqui eu já viro Então Só terminar essa missão aqui Que ele não vai nem me acertar, galera Eu falei, ó Nem acerta Eu já vou virar Genin, galera Provavelmente eu viro Genin E vou ficar um pouco mais forte Rapa Cara, então tipo É muito fácil você tá jogando nessa área Tipo, é muito tranquilo Galera, se vocês quiserem eu posso até fazer uma série com vocês Sobre essa área Tipo, é muito tranquilo mesmo, galera Tipo, é muito tranquilo, tá ligado Já era Aí, ó Já era, virei Genin, galera Virei Genin Aqui, ó Virei Genin, galera Como você pode estar vendo isso aqui Eu ganhei porque eu vou virar Genin, ó Fica vendo? Ó Calma aí que eu vou É pra escolher minha aldeia aquilo dali, tá, galera Olha aqui Rank Já era Eu vou liberar o Genin, galera Eu vou liberar muito o Genin Intercraftado, mas é Porque eu vou liberar o Genin, galera Nossa, mano É muito tranquilo, galera Nossa, aqui, ó Muito tranquilo, galera Tipo, muito na paz Muito da paz mesmo, tá ligado Calma aí Roupas Tá Tá, galera Eu sei que eu virei Genin Eu acho que na próxima missão Eu já vou estar liberando ali O negócio de Genin E é bem tranquilão, mano Bem tranquilão E galera, o bom De ser Hug é que é isso Eu ganho visão noturna, tá ligado Agora eu vou lutar contra o Kakashi Esse daqui é um clone, na real Do Kakashi Ele não acerta Então aqui, bem easy Acho que realmente Depois dessa eu viro Genin, galera Tipo, bem depois dessa daqui Eu vou virar o Genin Que não daria pra escolher a aldeia, tá Porque você pode estar escolhendo a sua aldeia Então é muito tranquilo Calma Vamos matar esse Kakashi aqui Bem rapidinho, galera Kakashi não vai peitar nóis, não, mano Kakashi não vai peitar nóis, não Cara, você tá vendo Eu tô upando, tipo Bem rápido Bem easy E é isso, cara Tô upando muito Numa velocidade absurda, galera Tô upando muito Numa velocidade absurda E já era, galera Opa Agora eu acho que realmente Eu virei Genin Eu não sei, galera Porque eu não decorei ainda as missões Vamos lá Ainda não Calma aí Acho que no próximo Ai Tá, galera Eu virei Genin Eu virei Genin Só que eu ainda não ativei Caraca Agora isso daqui já é um pouco mais difícil, galera Porque eles soltam Jutsu Nossa, isso Caiu no buraco Tá, caiu no buraco Ele já solta Jutsu, galera É um pouco mais difícil, mano Mas enfim, galera Tipo, é bem tranquilo mesmo Bem tranquilo Bem tranquilo O tutorial tá, tipo, bem pleno, tá ligado Bem pleno mesmo Pra você conseguir fazer Já, já eu vou pegando XP, galera Pra o pano Pra liberar no Jutsu Quando eu tiver 10 de XP Eu vou liberar já os primeiros Jutsu Então, cara Cara, é tipo É bem tranquilo A Storm P Muita gente reclama Falar que a Storm P é difícil Mas, cara É muito tranquilo É, tipo Muito tranquilo A Storm P Tá, tem a bruxa ali A bruxa vai atrasar pra caramba Aqui ao meu lado Tá, eu acho que esse pau Eu posso até morrer Por conta dessa bruxa, galera Eu posso até morrer Por conta dessa bruxa Vamos tomar um cuidado Porque a bruxa tá ali Eu posso até morrer Por conta da bruxa, galera Ela me deixou com lentidão, véi Vamos carregar aqui Pronto Carreguei tudo Tá, beleza Carreguei tudo O meu chakra, galera Agora eu tô bem mais tranquilo Já era, mano Carreguei tudo O meu chakra Só falta me curar Pronto Vamos atrás do ninja Tá, o chato é a bruxa, galera Ô, ninja Mata a bruxa, mano Beleza Agora já era Calma, calma Calma, galera Calma, calma Calma, calma Caiu aqui no buraco Já era Pronto Pronto Liberei até um ataque, galera Liberei até um ataque Cara, muito tranquilo A Storm PE, cara Tipo, é muito Muito, muito Tranquilo a Storm PE, galera Cara, é coisa que você vai conseguir jogar Tipo, bem fácil Tá ligado Coisa que você vai conseguir jogar bem easy Tá, eu até liberei aqui, ó Calma aí Tá Tá item craftado Tá, até liberei aqui Mas, galera Bem simples Bem simples Bem simples Vocês que tiverem dificuldade de jogar Vocês não vão mais ter Porque é fácil, cara Esse tutorial é básico Se vocês quiserem mais tutorial De como pegar biju De como fazer essas coisas Eu ensino Mas, rapaziada O vídeo de hoje vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Clique no botão de gostei Se não for Se inscreva-se no canal Ative o sininho Muito obrigado a todos Compartilhem o canal A gente tá chegando aí A marca aí De 16 mil inscritos Até o final desse mês Tamo junto Valeu, falou E tchau Fui, rapaziada Até o próximo vídeo É nóis Tchau Tchau